Aí rapaziada da Nigéria, pega a visão O 3K tá marulando, sempre trajado e na moda Sempre na prosperidade, está jogando lança fora Dia a dia teve lutas, parou de ter condição Hoje defende a favela, lá da lado com o patrão Advogado no BW, pega a visão como é Tá com seu corpo de gol de rodeado de mulher Brincado de uboz, piranha joga na cara De cinturão e grocada, as mulher se amar É o chapo estar na favela, pondo crime pra andar Magneto e o da baixada estão na vida pra somar Hoje o BW está a paz, mas teve mó ajudaria E quem ficou de exemplo, focozão do popotinho Traído com os partejados, sem direito a caixão Vida se paga com vida, o acrinho no coração Em liberdade chapola, te aguardamos no pistão O Dendê toma no mar, o sistema e o mocão Na piscina da Nigéria, elas fodem com tesão Elas querem criminosos, ou quem está na condição É noite de putaria, elas chegam pra transar Elas brotam na favela e não tem hora pra voltar Vem do job safadinha, podem ficar à vontade É que na Nigéria é o caldeirão da sacanagem Pega, é que na Nigéria é o caldeirão da sacanagem Pega, é que na Nigéria é o caldeirão da sacanagem Rapaziada da Nigéria, pega a visão O 3K está marulando, sempre trajado e na moda Sempre na prosperidade, está jogando lança fora Dia a dia teve lutas, parou de ter condição Hoje defende a favela, lá dá lado com o patrão Advogado no BW, pega a visão como é Está com seu corpo de gol, de rodeado de mulher Brincado de Hugo Boss, piranha joga na cara De cinturão e grocada, as mulheres se amar É o chapo estar na favela, pondo o crime pra andar Magneto e o da bachada estão na vida pra somar Hoje o BW está paz, mas teve mó ajudaria E quem ficou de exemplo, foi o cuzão do popotinho Traído com os partejados, sem direito a caixão Vida se paga com vida, ó crinho no coração Em liberdade chapola, te aguardamos no pistão No Dendê toma no mar, o sistema e o mocão Na piscina da Nigéria, elas fodem com tesão Elas querem criminosos, porque está na condição É noite de putaria, elas chegam pra transar Elas brotam na favela e não tem hora pra voltar Vem do job safadinha, podem ficar à vontade É que na Nigéria é o caldeirão da sacanagem Vem do job safadinha, podem ficar à vontade É que na Nigéria é o caldeirão da sacanagem Vem do job safadinha, podem ficar à vontade É que na Nigéria é o caldeirão da sacanagem É que na Nigéria é o caldeirão da sacanagem